E no dia 29 de setembro, o Vale Shopping marcou presença no 5º Circuito Band Saúde e 3º Circuitinho Band Saúde. Uma manhã recheada de atividades físicas e bem-estar para toda a família. Teve corrida, kits exclusivos para criançada, mamatona, aulão de ginástica e muito mais. Então fique aí e acompanhe os melhores momentos na tela da Band. Para nós, o Grupo Oba tem sido incrível a parceria. A gente tem tido uma repercussão muito boa, uma exposição muito boa junto aos parceiros. Os programas têm sido gravados aqui dentro da loja. Tem trazido muitos clientes novos, muita gente que não conhecia a loja tem vindo a partir dessa parceria junto com a Band Vale. Então espero que a gente possa continuar por muitos anos essa parceria. Estou aqui com a Mônica da Companhia Atlética. Bom dia, Mônica. Mônica, a família toda aqui está se divertindo, as crianças, todo mundo interagindo. Eu gostaria de saber qual é a importância desse evento para a Companhia Atlética. A gente está sempre numa luta contra o sedentarismo, né? E esse evento é muito importante porque ele traz toda a família. Então a gente teve atividades desde o bebezinho até as crianças pequenas correndo, os adultos lá com o cangu, com o treinamento funcional, com o Urban Mix. Ou seja, tem atividade física para todo mundo. Você só precisa descobrir qual é aquela que você gosta mais e começar a praticar hoje. Primeira vez no evento. Primeira vez. E o que vocês mais estão gostando daqui? Ah, brincadeira com a criançada. É a corridinha, né? Foi incentivar os pequenos. Pula, pula. Você gostou do quê? Do pula, pula. E você participou da corrida? Aham. E eu estou aqui com a Maria Alice, que é gerente farmacêutica da Drogaria São Paulo. Maria Alice, marcando presença, né? Aqui nesse evento que está maravilhoso. Primeira vez de vocês aqui? Primeira vez. A gente está muito feliz de participar. Espero estar nos próximos anos também. É de extrema importância presente tanto a divulgação, quanto também a manutenção e o cuidado com a saúde. Mais uma vez, um belo evento. A Band preocupada com a saúde, preocupada com as crianças, com a comunidade, com a família. A Band já tem essa tradição do circuito de saúde, com o nosso parceiro, o Oba, com a companhia atlética, o Neodonto, o EDP. Enfim, mais um belo evento para a comunidade e esperamos que esse evento vire calendário com todos esses parceiros com a gente. E quem venceu a mamatona deste ano foi a Elisa, essa bebê linda. Mamãe Gabriela, muito feliz. Estou muito feliz. A gente treinou bastante, conseguimos. Perfeito. Primeira vez no evento? Primeira vez no evento. Ano que vem a Elisa está de volta? Com certeza. Todo ano. Então aguardem, bebês, que a Elisa estará de volta para pegar a próxima mamatona. Obrigado, mamãe. Obrigada a vocês. Primeira vez. A gente, esse ano, resolveu dar uma comercializada no nosso produto. E evento para criança, para a gente, é muito interessante. Trabalhamos bastante nessa área de prevenção. Então hoje o nosso intuito para o nosso carro aqui é mais prevenção. E é a primeira vez no evento? Não, ano passado a gente veio. Está gostando? Muito, muito bom. A senhora acha importante incentivar a atividade física de criança desde pequeno? Desde pequenininho, com certeza. Essa coisa é a não. Verdade. Como você ainda é? Somos grandes políticas de trabalho com o Toad wir. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.